Não é fácil de se resolver De noite quase sempre assim Me trato muito mal, me trato muito bem O que se passa com meu coração? Ninguém quer discutir, ninguém diz o que tem Meu desejo, minha ilusão, são tantos planos Aprender o que fazer de mim nos treinamos Não é fácil ter que discutir Problemas aparentes, sem solução Não é fácil ter que decidir Mas eu vou conseguir To be or not to be 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 Não é fácil de se resolver Viver não é assim, alguém vai me dizer Não é fácil quando alguém me diz o que fazer de mim Que é pra te esquecer Um me trato feito um bebê de quatro anos Outros me olham como um peixe fora do serrano De noite quase sempre assim Me trato muito mal, me trato muito bem O que se passa com meu coração? Ninguém quer discutir, ninguém quer discutir, ninguém diz o que tem Meu desejo, minha ilusão, são tantos planos Aprender o que fazer de mim nos treinamos Não é fácil ter que discutir, problemas aparentes, sem solução Não é fácil ter que decidir, mas eu vou conseguir To be or not to be 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 Meu desejo, minha ilusão, são tantos planos Aprender o que fazer de mim nos treinamos Não é fácil ter que discutir, problemas aparentes, sem solução Não é fácil ter que decidir, mas eu vou conseguir To be or not to be 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 Oh Oh No No, 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 no Não é fácil ter que discutir Então eu vou te dar Ninguém me dera ter você Pra ficar sempre ao meu lado Pra de mim tomar cuidado Eu sou fácil de quebrar Quem me dera ter você Como a noite tem a lua Como o céu tem as estrelas E as estrelas tem a mim pra te lembrar Quem me dera ter você Pra mudar a minha vida Encontrar uma saída Pra gente não se perder Quem me dera ter você Não me deixe assim jogada Feito gato no telhado Perguntando ao luar por onde anda Você me faça um pedido Feche os olhos pra se concentrar Seu desejo vou realizar Por que não vem me passar? Um pedido Feche os olhos pra se concentrar Seu desejo vou realizar Por que não vem? Uh oh 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 Quem me dera ter você Quem me dera ter você Pra mudar a minha vida Encontrar uma saída Pra gente não se perder Quem me dera ter você Não me deixe assim jogada Feito gato no telhado Perguntando ao luar por onde anda Você me faça um pedido Feche os olhos pra se concentrar Seu desejo vou realizar Por que não vem e faça Pedido Feche os olhos pra se concentrar Seu desejo vou realizar Por que não vem O que não vem e faça Seu desejo vou realizar O que não vem e faça Seu desejo vou realizar Parece que não tem jeito Meu coração Meu coração procura alguém Que ele seja bonito e charmoso E que tenha um olhar carinhoso Pra ver o que dá Meu coração procura alguém Que só fale pra mim com doçura Pra viver uma grande aventura Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar E eu aqui coração na mão É difícil de se entender É difícil de se entender Procurando é de verão Procurando você Meu coração não sabe esperar É viver tudo que inventa Toda noite ele sempre diz Que só quer ser feliz Tudo pra ser feliz Tudo pra ser feliz Tudo pra ser feliz Meu coração procura alguém Que ele seja bonito e charmoso E que tem um olhar carinhoso Pra ver o que dá Meu coração procura alguém Que só fale pra mim com doçura Pra viver uma grande aventura Me faz sonhar Me faz sonhar E eu aqui coração na mão É difícil de se entender Procurando é de verão Procurando é de verão Procurando você Meu coração não sabe esperar É viver tudo que inventa Toda noite ele sempre diz Que só quer ser feliz Tudo pra 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 ser feliz É viver tudo o que vem dar Toda noite ele sempre diz Que só quer ser feliz Tudo pra ser feliz Vamos lá, vem pra cá, deixa disso neném Pave ou curta fogo, sei muito bem É melhor segurar, esfriar a tensão Não põe a mão no meu violão Vê se abaixa esse braço que eu dou karatê Comigo ninguém pode, nem mesmo você Tá com calma e com jeito que assim é melhor Se não você quem leva é pior Respire bem fundo e conte até 10 Me pegue no colo, cosquinha nos pés E a gente começa fazendo calor Brincando com fogo, batendo tambor É que pancada de amor, não dói, não dói É que pancada de amor, não dói, não dói Uma briguinha não faz mal Se tem beijinho pra depois Comigo ninguém pode, meu bem Vamos lá, vem pra cá, deixa disso neném Pave ou curta fogo, sei muito bem É melhor segurar, esfriar a tensão Não põe a mão no meu violão Vê se abaixa esse braço que eu dou karatê Comigo ninguém pode, nem mesmo você Vai com calma e com jeito que assim é melhor Se não você quem leva é pior Respire bem fundo e com jeito que assim é melhor Me pegue no colo, cosquinha nos pés E a gente começa fazendo calor Brincando com fogo, batendo tambor É que pancada de amor, não dói, não dói É que pancada de amor, não dói, não dói Uma briguinha não faz mal Se tem beijinho pra depois Comigo ninguém pode, meu bem Não põe a mão no meu violão Não põe a mão no meu violão Comigo ninguém pode, meu bem Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente se rindo, falando, zombando de mim Oh, oh, oh E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei te amar E eu a falar em estrelas E eu a falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo Você não vindo, não vindo A vida tem fim Oh, 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 oh Gente se rindo, falando, zombando de mim Oh, oh, oh E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Pobre de mim Que só sei te amar Pobre de mim Que só sei te amar Mar, amor, luar Eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Vou pedir gosto Ah, amor, luar Eu a falar em estrelas Se inscreva no canal Se inscreva no canal No livro de leitura que você me deixou Havia um bilhetinho falando de amor Compite pra dançar, rock em mim com você Chiclete, coca-cola, bobo, martini Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cola pro disco, na vitrola Banho de lua nas duas Oh, cupido Só um carinho e depois ficar contigo Mas tem alguém espionando no sofá Minha cabeça dá mil voltas Fico sonhando um beijinho escondidinho Lavo me tendo a dançar com meu gatinho E fecha os olhos para o tempo não passar Sou você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Sou você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coloca um disco na vitrola Banho de lua nas duas Oh, cupido Só um carinho e depois ficar contigo Mas tem alguém espirando no sofá Minha cabeça dá mil voltas Fico sonhando um beijinho escondidinho Não vou entender dançar o meu rotinho E fecho os olhos para o tempo não passar Só você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Só você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Só você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Só você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Uau 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 u Amém Se tem um jeito de hipnotizar Não vai adiantar comigo não E quando eu quero eu só sei somar Eu não sei dividir sua atenção Se você olha para outro lugar Eu fico verde, fico cabreira E faço tudo só pra te agradar Porque eu só sei gostar pra vida inteira Conversa mole tanto blá 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 Sem essa de explicar pra que saber Gato escaldado sabe não molhar Se o tempo vai mudar, se vai chover Pisindo assim no meu coração Que é pra não machucar a minha grama Dou cobertura pra você ficar E quando precisar você me chama Vou avisar Sai por aí Se o que você quiser comigo você tem Conversa mole tanto blá 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 Sem essa de explicar pra que saber Gato escaldado sabe não molhar Se o tempo vai mudar, se vai chover Se o tempo vai mudar, se vai chover Pise macio no meu coração Que é pra não machucar Que é pra não machucar a minha grama Dou cobertura pra você ficar E quando precisar E quando precisar E quando precisar você me chama Vou avisar-te, cuida meu bem Se vacilar-te, cuida meu bem Se vacilar-te, cuida meu bem Se vacilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, cuida meu bem Se o que você quiser comigo você tem Se o que você quiser comigo você tem Vou avisar-te, cuida meu bem Se vacilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí Se o que você quiser comigo você tem Vou avisar-te, cuida meu bem Vou avisar-te, cuida meu bem Se vacilar-te, cuida meu bem Se vacilar-te, cuida meu bem Pra que fugir, sair por aí Se o que você quiser comigo você tem Vou avisar-te, cuida meu bem Olho pro lado e vejo o mundo em seu lado sério Volto no tempo e vejo a vida sem seus mistérios Chego mais perto pra te pegar E teu olhar vem me receber Uma canção traz de volta o sonho de encontrar você Uou, 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 um lugar pra falar de uma longa espera A emoção de fazer com você uma nova era Saí da linha pra tentar descobrir Mais um segredo que me faça sonhar E aprender que viver é voar no raio de lua Faz de conta que eu Sou teu brilho em noite escura Faz de conta que eu Fantasia sem censura Uou, no ar um movimento Uou, no toque de um momento Uou, me traz um sentimento de que nada mudou Uou, no ar um movimento Uou, no ar um movimento Uou, o toque de um momento Uou, me traz um sentimento de que nada mudou O lugar pra falar de uma longa espera A emoção de fazer com você uma nova era Saí da linha pra tentar descobrir Mas o segredo que me faça sonhar E aprender que viver é voar no raio de lua Faz de conta que eu sou teu brilho em noite escura Faz de conta que eu fantasias sem censura O ar um movimento, o toque de um momento Me traz um sentimento de que nada mudou O ar um movimento, o toque de um momento Me traz um sentimento de que nada mudou O ar um movimento, o toque de um momento O ar um movimento, o toque de um momento O primeiro amor da minha vida Diz meu coração O ar um movimento, o toque de um momento Quero viver essa emoção Você é o que eu sempre quis Nada nesse mundo Duvido me pegar Duvido me pegar Sair por aí Um sonho encontrar Anjo vem vim cá É fácil ser feliz Você é o que eu sempre quis Meu primeiro beijo Numa noite de verão A primeira vez Nunca se esquece Sonhos que virão Quero viver essa emoção Pra você daria o mundo Se eu pudesse Anjo vem vim cá Dovido me pegar Sair por aí Um sonho encontrar Um sonho encontrar Anjo vem vim cá É fácil ser feliz Você é o que eu sempre quis 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 Abra a boca e fecha os olhos Viver é gostoso demais Pirulito bate, bate E o meu coração vai atrás Me faz de conta Tem pé de caramelo Tem um castelo Olê, olê, olá Tem uma festa Uma mesa de doce Um jardim Vou querer um pedaço do bolo Guarde um pouquinho pra mim Depois de tudo Quero você bem comigo Contar as estrelas É bom quando existe um amigo No mundo de sonho Eu vou te levar No meu piquenique Amar na floresta Tem mais de mil folhas Pra deitar e enrolar Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu O suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu O suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Abra a boca E feche os olhos Viver é gostoso demais Pirulito bate, bate E o meu coração vai atrás Não faz de conta Tem pé de caramelo Tem um castelo Olê, olê, olá Tem uma festa Uma mesa de doce Um jardim Vou querer um pedaço do bolo Guarde um pouquinho pra mim Depois de tudo Quero você bem comigo Contra das estrelas É bom quando existe um amigo No mundo de sonho Eu vou te levar No meu piquenique Andar na floresta Tem mais de mil folhas Pra deitar e enrolar Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu O suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu, jambu O suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu O suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Doce creme De morango De morango Tem açúcar Onde tudo vai chegar O universo O que será Eu não sei E tenho medo São promessas De um bem Vai saber Onde estará O amor Não é brinquedo A criança Que eu sou Sabe que virá O amor virá do mar Nas mensagens De alguém Que está lá Mas não tem rosto O amor A estação Da eterna primavera Como a flor Que se desvenda Se desenha Nos teus olhos A cor que ele tem Antes de chegar Miragem Viagem Já sabe o que é real No momento em que está Sentindo o amor O amor é natural Segredo Brinquedo Pra você Brincar O que faz Eterna Primavera Não pode Fazer Mal Ou será Que vem no mar Como o vento Que passou E levou Meu sentimento Só se escuta Assoviar Varra as folhas Pelo chão Ninguém diz Que viu o vento Sente a brisa Da paixão Pra que você Quer ver De onde vai chegar Miragem Viagem Já sabe o que é real No momento em que está Sentindo o amor O amor é natural Segredo Brinquedo Pra você Brincar O que faz Eterna Primavera Não pode Fazer Mal O que faz Eterna Primavera Não pode Fazer Mal Do O que é isso?